Oi gente, estamos saindo agora de Brasília, indo em direção a Chapada dos Viadeiros. Agora, deixa eu ver que horas são. São 6h40 da noite. A gente está saindo nesse horário porque está rolando um tumulto lá na... Qual o nome do é? Palácio do Planalto. Estão invadindo tudo, quebrando tudo. E onde nós estávamos na ponte de acústica, tinha muita gente atampada lá que foi para o palácio. E a gente está com medo, com medo. A gente dá um vandalismo. Vandalismo, né? Quer falar alguma coisa, mãe? Não, então. Muito vandalismo. Estão quebrando tudo e a gente ficou com medo dos nossos carros, nossa casa a ser queimada. A gente está em comboio. Vou mostrar para vocês. Tem mais dois motorhomes na frente. Tem esse trailer e tem mais um outro na frente, que são de amigos, que a gente fez ali. E é isso. Chegando... Chegando... Quando a gente parar e ver o que vai fazer, eu falo com vocês. Oi, gente. Então, só para falar para vocês que eu estou aqui em Planaltina, Goiás. E a gente parou aqui num posto para seguir viagem amanhã. Conseguimos sair de Brasília. Tudo bem. Graças aos deuses. Estamos todos bem. O nosso comboio veio legal. Então, deixamos Brasília para trás por causa desses atos terroristas que aconteceu. A gente saiu fugida de lá com medo, né? Porque a gente estava num lugar onde estava tendo muita gente que estava indo para essa manifestação ali na Coxa Acústica. Chegou bastante gente, né? Ontem, para lá, eu ia até filmar para vocês, mas a gente não queria misturar no canal esse negócio de política, sabe? Mas, como ocorrido, mais no mais, estamos bem. Piu-piuzinha está aqui. Vou mostrar para vocês. Minha mãe está ali, os vizinhos. A gente está tomando uma cervejinha. Piu-piuzinha está aqui. Piu-piu. Estou se coçando, gente. Estou mimindo. Então, estamos todos bem. Amanhã eu volto e mostro para vocês quando a gente chegar lá na Chapada dos Veadeiros. Até mais. Estamos saindo agora em direção à Chapada dos Veadeiros. A gente dormiu num posto aqui atrás em Planaltina, Goiás. Agora estamos todos bem. Mamãezinha, papelzinha aqui dentro da bolsinha dela, viajando. Nossos amigos, tem um lá na frente e o outro atrás. Voltando, mostro para vocês assim que a gente chegar lá na Chapada dos Veadeiros. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Olá, moçada. Acabamos de chegar aqui em Alto Paraíso, Goiás. E a gente veio aqui na Secretaria de Turismo e Desenvolvimento. Para a gente ver, pegar, né, maiores informações sobre as trilhas, cachoeiras, o que a gente pode fazer. A gente parou os motorhomes aqui. Vamos virar a câmera e mostrar para vocês. Espera aí. Esse aqui é o motorhomem do amigo que veio, o nosso. E o outro está lá na frente, o trailer. Esse daqui é a cidadezinha de Alto Paraíso. Essa é a minha primeira impressão. Muito bonitinha a cidade, essa rua pelo menos. Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico. Minha mãe está atrás de uma pedra. Porque essa ladeira, não só o nosso carro, mas como esse outro motorhomem também, dos nossos amigos. Ele voltou mesmo com o freio de mão. A gente engrenou, deixou engrenado, botou o freio de mão, mas a ladeira, né, descida. Minha mãe está colocando uma pedra ali. Agora a gente vai lá pedir informação sobre as trilhas. Minha mãe está colocando uma pedra ali. Alto Paraíso, gente. Essa é a Praça do Bambu. Eu vou filmar ela à noite. Assim eu espero com vocês. Ela está toda enfeitada. Ela está ao Piu Piuzinha. Né, Piu Piu? Já está dando a sua ciscada. Tem um parquinho aqui para criança. Um bambuzal bonito aqui. Aqui a cervejeira da cidade. Piu Piu Piuzinha, vem cá, vem. Então, eu não sei se eu fico aqui hoje e sigo amanhã para São Roque, que São Roque é onde fica a entrada do parque, né. E lá é uma vilazinha, município daqui da Alto Paraíso. Porque aqui é uma cidadezinha mais estruturada. Tem vários restaurantes. E lá em São Roque também tem, mas são poucos. É uma cidadezinha menor. Mas como a entrada é lá, eu provavelmente eu vou para lá. Aí eu mostro para vocês. Vou decidir aqui o que eu vou fazer. Estamos aqui parado na Praça do Bambu. Conhecendo um pouco a cidade. O Piu Piuzinho está aqui dando a pastada. Uma outra coisa que eu estou escutando pela cidade inteira. Deixa eu ir para o claro. Está muito escuro. Tem muita arara aqui. Coisa mais linda. Várias araras voando pelo céu dessa cidadezinha aqui. Alto Paraíso é um paraíso mesmo. Então é isso. Eu vou decidir e mostro, falo com vocês daqui a pouco o que eu vou fazer. Se eu fico hoje aqui para conhecer mais um pouquinho de Alto Paraíso. Porque são 35 quilômetros, 40 minutos daqui para São Jorge, né. Ou se eu vou direto para São Jorge. Mas para São Jorge com certeza eu vou. Porque São Jorge é onde fica a entrada do parque, né. Então é isso. O Piu Cozinha está aqui. Eu vou mostrar a vocês. Eu trouxe a comidinha dela. Ela está botando. Já entornou e está comendo. Né, Piu Piu? Essa minha ração é muito gostosa, gente. Tchau. Tchau. Olá, amigos. Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Keila Borges. Eu vivo no Motorhome com a minha mãe e minha galinha, a Piu Piu. Então, hoje a gente está aqui em Alto Paraíso. Estamos indo para São Jorge para conhecer o Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros. A gente dormiu aqui nessa praça, que é a Praça do Bambu. Vocês escutaram? Araras. Tem muita arara azul, a coisa mais linda. Daqui a pouco eu vou ver se eu consigo pegar para vocês algumas imagens. Então, aqui nessa praça é tranquilo de ficar. A gente teve a boa sorte de encontrar um rapaz que mora aqui em frente. que ele disse que sempre ajuda os campistas, né? A galera de motorhome. Então, ele está dando água, ofereceu luz. Mas aqui na praça também, nesse quiosquezinho aqui, tem um ponto de luz. E ele ofereceu água. A gente está enchendo os tanques das nossas caixas d'águas. Estamos indo em direção a São Jorge para ir para o parque lá, que é a entrada do Parque da Chapada dos Viadeiros. Por aqui tem várias cachoeiras também. Sendo que aqui eu vi que tem preços. Depois eu vou botar a foto, que eu tirei uma foto. Vou botar aqui para vocês. Que cada uma tem um preço para você entrar. Tem de 50 reais, tem de 70 reais. Tem vários preços. E a gente resolveu direto para o parque. Que pelo que eu li no site, o parque, a entrada está 32 reais. É meia, vinte. E para quem é morador, quatro reais, né? Aqui em frente tem um camping. Camping e aqui descendo tem outro camping também. Camping está 35 reais por cabeça. A gente preferiu ficar na rua. Porque a gente tem praticamente tudo. Já que a gente já conseguiu água, a gente tem painel solar. Então a gente tem energia. Não precisa de camping. A gente usa porta-pote. Não precisa de camping para descartar, né? E aqui está um carrinho. Minha mãe está ali. O papelzinho está aí embaixo. A gente está esperando um amigo. Porque o amigo vai encher. Está enchendo a caixa d'água dele. A gente vai aproveitar e encher também. E é isso. Vou mostrar para vocês o caminho. Daqui lá são 35 km. Dá mais ou menos uns 40 minutos de viagem. De Alto Paraíso para São Jorge. De Alto Paraíso para São Jorge. Eんですco. Deixa a gente ver. E aí De0 paraíso para São Jorge. Dizendo para São Jorge. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma